Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero não conversar, só amassar e esquecer E toda vez que você me disser, eu vou responder só Meu peito que eu não te amo E toda vez que você me disser, eu vou responder só Meu peito que eu não te amo E a ritmo da pés É dançante, ó Tudo de bom Olha aí Meu peito Meu peito que eu não te amo Meu peito que eu não te amo Meu peito que eu não te amo Eu não quero não conversar, pra não conversar embaixo de uma árvore E falar que sabe, chorou É esse dia, justamente esse dia Eu não quero não conversar, só amassar e esquecer Essa abertura aí